Voltamos, voltamos hein gente, será que agora vai? Internet ajuda a gente né, que a gente quer ver a reaction hoje com o nosso convidado super especial Vamos lá que agora vai dar certo hein É agora hein Brasil Cadê? Tô chamando Tô chamando no convidado Cadê? Eu não sei, eu não tô te vendo, você tá me vendo? Eu não tô te vendo Sério E pro... Povo, povo, vocês estão vendo Isaías? Meu Deus Assim, som, qual som? A gente não vê nem ouve ele Você tipo meio que não... Alô? Ele sai, deixa eu te ver Eu tô tipo louca né, ficando com ninguém aqui na live, é isso? Então Deixa eu chamar ele de novo Calma aí, vamos chamar ele de novo Pra ver se ele aparece Tô chamando ele Tô chamando Aê! Agora, foi? Agora eu tô vendo você A internet tá ótima hein Tô te vendo Tô te vendo, mas Eu não sei Eu não sei porque Tá assim Uma internet Oi Isaías Isaías Aqui tá bom Não, travou pra mim de novo Tá travada Oi Isaías Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Tem que pedir pra ti Patrocínio Vê agora Tá Ah, mas a internet tá muito top A internet top E eu tô te vendo Tô normal É Nossa, eu tô com a internet É meu celular então O inimigo É meu celular Ué gente Que estranho Que estranho Só travou a sua imagem Entendeu? Pera aí Você aguenta aí Mais cinco minutos Sem mim Que eu vou tentar Trocar o celular Pra ver seu celular Tá Vai rolando o pessoal Canta sua música inteira Depois você canta de novo Canta seu CD inteiro Pera aí Eu já volto Eles tão te ouvindo Eles tão te ouvindo Ah tá Perdão gente Já volto Pera aí Pera aí Gente Não dá É sério Não dá pra levar Muito sério Então a gente Espera ele Espera né Então façam perguntas aí Aproveita que a gente Tá aqui Aproveita que a gente Tá aqui de boa E tal Esperando ele Ó Isso aí Você fica fazendo patrocínio Ó De Rene E não sei o que Aí agora Vocês tem que ir lá Pedir pra Tim né Pra Tim Patrocinar ele né Vamos lá Aumenta as perguntas Mande suas perguntas Mas perguntas legais né gente Perguntas Legais Canto Qual música Qual música Cadê Perguntas Perguntas Quanto tempo demorou Pra compor Osana Oi Dani Beijo Dani Osana Eu Voltei Da minha lua de mel E aí depois de uns A gente Voltou em novembro Isso Aí o Ananiel Foi lá pra casa E A gente escreveu Osana Foi Demorou Deixa eu ver Eu acho que ela foi rápida Ela não demorou Pra 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 eu compor Eu acho que demorou Que é umas Umas duas horas Assim Ela fluiu bastante Eu e o Ananiel A gente sentou E E orou E realmente a gente queria Falar sobre isso Sobre Sobre uma música Que a igreja cantasse E falasse sobre Esse Avivamento Sobre esse desejo Do fogo Do Espírito Santo Então Foi por isso Que A gente Teve Esse tema De Osana Qual a próxima Música Ah legal Essa pergunta A próxima Música É Posso falar? Ah Não sei Posso A próxima Música Também Foi a primeira Música Que eu escrevi Nesse repertório Eu escrevi Acho que no meio Do ano É No meio Do ano Eu escrevi Ela E Ela é uma Das minhas Favoritas Eu queria Muito Um Um Uma Música Que expressasse Muito Meu amor Por Jesus Muito Muito Como se fosse Um grito Assim Sabe? Um grito De amor Então Assim Muito Apaixonante Então Essa música Essa próxima Música Que a gente vai Lançar É Tipo Deixa eu Ir Voltando Aqui Rafa Você me Fala E manda Uma mensagem Conduz Se estiver Pronto Tá Qual Foi Peraí Que eu estou Rolando Aqui Gente E Qual Qual Foi Sua Maior Experiência Com Deus Eu acho Que uma Das Mais Bonitas Experiências Que tive Com Deus Assim Foi Numa Ministração Eu lembro Que eu estava Muito Cansada Fisicamente Estava Vindo de Muitas Ministrações Eu estava Bem Cansada Só que Quando a gente Entra ali Para ministrar É uma Força Que vem Do céu Mesmo Do Senhor Para a gente Estar ali Ministrando Para a igreja E aí Eu fiz um pedido Meio que Eu nunca tinha Feito Para Jesus Eu estava Cantando E eu falei Assim Ah Jesus Vem aqui Dançar Comigo Assim Falei isso No meu coração Para ele E aí De repente Assim Eu senti Uma presença Surreal Surreal E E me senti Muito Sabe aquelas Danças De 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 festas De 15 anos Que o pai Dança Assim Com a filha E tal Me senti Muito Nesse momento Assim Com Jesus Foi Foi muito 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 Impactante Por isso Que eu falo Que A A A Experiência Com Jesus Ela é Ela é Sobrenatural Para quem Deseja Para quem Deseja Realmente Sair Dessa zona De conforto Sair Tipo assim Do real Tipo assim Ah mas isso Ai Gabi Isso não existe Então tipo Eu quero viver isso Eu quero sair do lógico Eu tenho Essas experiências Com Jesus E procuro ter Esse relacionamento Muito próximo Sabe Tipo Ah Que cor que eu vou pintar Um exemplo Sabe Ah que cor que eu vou pintar Meu cabelo Ah Espírito Santo Será que eu corto Meu cabelo Ah será que eu compro Tipo assim A gente tem que cada vez Entender que o Espírito Santo É uma pessoa Né Então Então a palavra De Deus diz Que o Espírito Santo Se entristece E ele se alegra Então assim Ele é uma pessoa Então Deus enviou o Espírito Santo Para ter Essa conexão Com a gente Né Então assim E não é uma conexão Que você ativa No domingo Né É uma conexão De todos os dias Então do seu dia a dia Ah Esse dia eu estava conversando Com uma amiga E ela falou muito sobre isso E eu guardei isso muito No meu coração A gente passa por muitas coisas Na nossa vida Que a última pessoa Que a gente vai falar É Jesus Tipo A última opção De Ah eu não tenho mais Com quem falar Ah eu não sei mais O que fazer Aí a gente corre Para Deus E converse com ele É raro quando Deus É a nossa primeira opção Sabe Quando acontece qualquer coisa Não precisa ser uma coisa Nossa Uma coisa super Grande Ah É um problema muito grande Não precisa ser isso Sabe Pode ser algo Que 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 seja simples Aos teus olhos Sabe Que seja tipo Simples Mas Que você viva Aquela experiência Com o Espírito Santo Né Como que você vai Viver uma coisa grande Se você não viveu Algo pequeno Né Então eu acho Isso muito importante O que que estão pedindo Todas as músicas São inéditas Tem quatro Tem quatro O EP Vai ter seis músicas Seis músicas Uma é surpresa E cinco São inéditas Tá Ah o que você sente Quando canta a Osana Eu sinto Eu sinto Eu sinto a noiva Eu sinto muito O amor da noiva Tipo O amor da igreja Hoje eu acordei muito Com meu coração Assim Tipo Muito feliz De poder cantar Essa música De poder Ter essa experiência E de poder compartilhar Essa experiência com vocês E vocês também Viverem isso Ó Parece que o nosso convidado Voltou Será Vamos ver Se ele voltou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se o nosso convidado Voltou Já vem com o fone Dessa vez Tá pronto? Tô Agora não travou Não travou? Não Tá tudo ótimo pra mim Você troca o seu manto sagrado Por uma maçã? Não Tá Então Bora lá Você tá com o link aí? Já está aqui Nas minhas mãos Vamos lá então Posso ouvir? Pode Já volta aí galera Vai Já Uau Meu Deus O Fondrino também Não sabe brincar O vídeo tá muito bonito E segue a gente né pessoal Assistindo as sessões Vamos ver Se eu pego a hora do refrão Gente Pra quem entrou agora O Isaia tá ouvindo O teu reino Pra quem entrou agora O Isaia tá ouvindo Fica a primeira vez A música Osama E o vídeo Os invocamos Acende a chama Que venha Uau Nós os envio Entregamos Pra sempre Cantaremos Osama 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 O noivo Vem Não sei se tô desafiando ou não galera Mas Tá uma Manta aqui Osama Meu Deus Que lindo Caramba Uau Gente Quando eu entro Eu não posso ficar falando pra vocês Eu tô entregando muito spoiler Pra vocês já Eu não vejo a hora De vocês ouvirem E focamos Acende a chama Que venha O teu reino Novos Rendemos E tudo Entregamos Pra sempre Cantaremos Uau Uau E essa banda Aqui O teu reino O teu reino O teu reino Vou ficar falando Vou ficar falando aqui Pra vocês não ouvirem Pra quem não sabe A gente O teu reino Quer ver O teu reino O noivo O to noivo O noivo You O noivo O noivo Vocês estão ouvindo sim Vocês estão ouvindo sim Fica falando aqui Vou ficar falando aqui Tá passando o som Vou ficar falando Vocês não querem conversar comigo? Vocês não querem fazer perguntas Pra mim agora? Gente Não é pra ouvir Não é pra ouvir Vou começar a fazer aquecimento vocal Cadê a Simone pra gente fazer O aquecimento aqui Não tem como Vaza mesmo no fone Ai gente Uau velho Não Gente Vocês estão ouvindo Vocês estão ouvindo Não dá pra ouvir? Não dá pra ouvir? Ai gente Não dá pra ouvir O noivo vem Um noivo vem Um noivo vem Uau Nós invocamos O cê De chão Mãe que vem Uau Mano do céu Velho E aí? Meu Deus Eu vou voltar de novo Pra ouvir de novo Vai ficar paradinha Tá? Não É só uma vez que pode ouvir É só uma vez Meu Tá demais velho Não Muito bom Vem Ou Flaus Arrebentou O Ananiel arrebentou Você arrebentou Mas ficou um conjunto Tá tudo muito É que eu não posso falar Mas Tá tudo linkado As luzes Com a voz Com as vozes Tá muito bonito Fora a unção, né? Mano Ficou muito bom Eu acho muito legal Quando A gente constrói algo E depois No próximo projeto Ele fica um pouco melhor É uma construção Não recai A qualidade Tá muito da hora E é legal Porque ela é uma canção Congregacional Ela é muito fácil Das pessoas cantarem Sim, sim Muito É muito legal Você e o Ananiel Terem pensado Em compor Pensando na igreja Porque Eu vejo que Essa é a melhor forma De compor Porque A gente tem que pensar Na forma que o povo Canta Tanto no pessoal Do Neopentecostal Mas como as irmãs Da Assembleia de Deus Também Então essa música Ficou acessível Pra você também, né Isaías Pra mim, né Que a minha voz Que a minha garganta De ouro, né? Mas Tá muito bonito Assim E eu fico muito feliz Muito feliz De verdade Meu Glória a Jesus Glória a Jesus Come on Come on E meu Eu fico muito feliz, né galera Agora falando um pouco Caraca É bem paulista Você mesmo Fala humano Eu tenho que parar de falar Humano Humano meu Mas tudo bem Eu vou mudar isso aí Na minha vida Não precisa Mas A gente foi pro sertão E teve um dia Que a Gabi chegou E a Gabi chegou Esqueceu o carro de crédito Esqueceu Chegou assim Falei Eu vim aqui fazer a obra E falei aí Eu falei Meu Deus do céu É Fui sem carteira Sem carteira Sabe Minha irmã mais nova Tive que cuidar dela Mas Eu Eu me aproximo É Tipo assim Mas Nesse dia A gente ficou conversando Umas duas horas Lembra que a gente conversou Bastante Foi E E eu pude conhecer Mais um pouco Em relação A obra de Deus Em relação Ao chamado E se acredita E Eu fico muito feliz Na verdade A gente ouve As suas canções E não tem como Alguém Liberar Isso Que tá Nas suas redes No seu canal Se não tem intimidade com Deus Não tem como você cantar Do lugar secreto Se você Escrever sobre o lugar secreto Se você Não conhece Esse lugar Né Então As suas músicas Não são músicas rasas Elas falam Experiências no íntimo com Deus Eu queria que você Grava algo especial Mas eu falei Meu Conhece Mas eu quero Conversar um pouco mais com ela E Eu pude ver Que Uma pessoa que Realmente se importa Com a presença de Deus Né Amém E Que faz as coisas Pensando nela Pensando Em ter a presença Então É tão lindo Quando a gente vê Pessoas que realmente Vivem Em função da presença de Deus Tem uma vida Que aponta Muito nisso Eu tô lendo um livro Que ele fala Que nós Temos que ter uma vida Que ela aponte pra Deus 100% Tá tendo uma brincadeira Em tudo E você Tá perto de você Vê Conversar com você É nítido Ver uma vida Que aponta pra Deus Então Tô feliz de poder Fazer essa reação Aqui Não porque Mas é porque É uma serva de Deus É porque É uma pessoa Que tem uma vida Que aponta pra Deus Então Eu tô até feliz De estar aqui Sabe Eu não tô aqui Porque Eu sou um cara Que canta Ou porque a gente É amiguinho Não Mas é porque Realmente Você é diferente É diferente Amém E que essa diferença Que você tem Que essa intensidade Que tem Ela realmente Impacte Eu não sei nem falar Olha o pessoal Vem da periferia Empaquete Sabe nem falar Mas que ela Mas que ela Tava indo tão bem Mas que ela Morre Que ela transforma Ela rompa a fronteira Ela rompa os estados Ela rompa as nações E Tô aqui Pra apoiar Seu ministério Como seu irmão Como seu amigo Seu amigo do Leandro Que é um cara incrível E a gente tá junto Nessa missão Ora Por você E eu desejo Que essa música Impacte Que é uma coisa Para por favor Eu não tô Com isso Impacte Impacte Que essa canção Que essa canção Ó Tem professor aqui Impacte Eu falei Gente Eu vim do Jardim Perí Na norte Eu não sei falar A palavra difícil Que essa canção Impacte muito Eu sei algumas coisas Não E olha só Você sabe Impacte muito A galera que te segue Sabe É uma coisa De ser paquita Sabe Aí coloca um Antes Não E você sabe Mas glória a Deus Você sabe Que você não tá aparecendo Só sua voz A gente tá tipo Numa ligação De áudio Aqui na live É Mas eu tava Mas eu tava aparecendo Aí eu parei Faz pouco tempo Depois que eu falei Impacte Tá bom Porque nem o Instagram Consegue Esse ano de português Impacte Cara É muito ruim Olha que Ó Vou te Então E você tava indo Também Tava quase chorando Assim Super emocionada Cara Que mensagem Incrível Aí do lado Você manda um impacte Tipo Paquita Ai cara Eu não sei É que você tem Uma unção de impacte Sabe Tipo Um gita Adora Faz várias coisas Oi gente Obrigada Viu irmão Você é muito especial E Quando você quiser Lá no Rio Eu e o Lê A gente vai deixar você dormir Lá na casinha do Quirom Tá Ah que bom É porque a casa do Quirom Já é meu quarto Então eu tô muito feliz Oi gente E outra A gente tá numa ligação Aqui de voz Produção Estamos aqui Numa ligação de voz Aqui com Os áudios E A galera Galera tá rindo muito Aqui mano Mas gente Foi mal Eu não consigo ser tão sério Assim Mas eu tenho Mas eu sou um bom Dino Ele Impacte Tipo assim Nada me supera É porque o meu chamado O meu chamado É impacte as nações É pra impacte as nações Entendeu Eu impacte as nações Aí eu tive que falar O verbo do meu chamado Entendeu É impactar Impacte Impactando Mas cara Imagina Imagina Se você tá Numa igreja Ministrando Não É porque o senhor Ah que bom Não imagina Cara Você tá no meio Da igreja Assim Uma unção E você manda Um impacte Ai cara Zona Norte Né Mas Enfim Eu vou Eu vou pra Zona Oeste Ver se eu melhoro um pouco Mas olha só Você me mandou uma mensagem Falando que você tá Com uma nova campanha Agora E a campanha é legal Não é? Aham Qual campanha? Da Cacau Show? Isso Então galera A gente tem Que conseguir Ó Vou contar pra vocês aqui Eu vou pro Sertão Dia 11 É o dia 14 Tá pra perto Ué mano Não era surpresa Não era surpresa Agora não é mais Ah mas eu já Já que eu falei Paquite Não tem mais Não tem mais Não tem mais lá Entendeu? E aí É Dia 11 Dia 13 Eu vou pro Sertão E a gente tem que Tocar o show É Dar os circulares Porque eu quero fazer Uma páscoa Com uma páscoa Para as crianças Do Sertão Nordestino Pra dar certo E ajudem lá A gente ir na campanha Tá Pra eles doarem Os chocolates Pra você levar Lá pro Sertão É isso? É porque assim Eles tem caminhão Climatizado Então não derrete Óbvio né Sair daqui Levar pra lá É muito mais fácil Do que a gente pegar A doação Entendeu? Legal Tá Então Tá lá na última postagem É isso? Do Cacau Tá Tá na minha última Na última Na última postagem Do Instagram Aí marca bastante Ou Ou vai na É porque é do Ale Cacau Então na última postagem Do Ale Cacau É o dono do Cacau Show Porque eu achei o Instagram dele Se não for pra ser assim Eu nem faço Nem patrocínio Eu te ajudei Tá No patrocínio da Renner Eu te ajudei E você não me deu Nem uma blusinha Eu vi uma lá Uma Que tá R$29,90 Eu vou levar Pro Rio Agora a segunda Que eu tô no negócio Da Deezer Ai, você vai tá Você vai tá Na venda Deezer? Uma Deezer Alô Ih, nossa ligação Falhou Alô Alô Ela tem uns brilhos Assim na frente Sabe Ela Que linda Tá falando Ela tem a bandeira Dos Estados Unidos Rola, sabe Aquela Assim Alô Alô Não dá, gente Alô Alô Sério Alô Oi, Isaías Você vai tá No negócio Você vai Você vai tá Na venda Deezer? Alô 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 Nossa Ó Isaías Alô Palavra sua internet Incrível Essa internet Gente, já deu, né Essa live Que essa internet Ô, segunda-feira Você vai? Depois de dez horas Tão muito aquele programa, gente Tão muito tipo João Nacional Que a menina vai ficar Dez horas assim, ó E depois de vinte horas Não responde Acabou Ele saiu, é Não deu certo Gente Gente, valeu Amanhã Nós Temos Outra live Com Mais um convidado Ou convidado Ah não, Isaías Me chama De novo Eu vou tentar chamar ele Só pra ele se despedir, tá? Isaías Sua internet é muito ruim Sério Muito ruim Muito 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 ruim Tá? E olha que Tipo assim Eu tô Tô nem com wi-fi Aqui do lugar Você tá com Não aparece Ai, Isaías Vocês estão ouvindo ele? Pelo menos Pra ele dar tchau Pra vocês Vocês estão ouvindo ele? Vocês estão ouvindo ele? Não Ninguém tá falando Que eu tô te ouvindo Aí, ó Aí, ó Falou não Gessé falou não Aline falou não Não Viu? Viu? Ninguém tá te ouvindo Eu tô falando Tipo assim Com ninguém aqui Eu vou Falar o que você tá falando Pra ele, tá? Ele tá falando Tchau pra vocês, tá? E que ele vai fazer Um curso de Ele vai voltar mesmo Pra escola Pro português Cara, ele tá tentando Cara, mas não dá É melhor você escrever Aqui, tá? Isaías E dar tchau O pessoal aqui mesmo Dar tchau aqui Porque a sua internet Ó Tá de paro Parabéns Que internet boa É melhor você fazer A sua campanha agora Pra Tim, tá? Então, beleza Deixa Dá tchau aqui Gente, inimigo Tá se levantando Gente A live com a Isaías Tinha que ser assim, né? Tinha que ser assim Tipo Bizarra Mente Engraçada Então tá bom Isaías, obrigada E Então amanhã A gente vai ter Uma live Também especial Às nove horas da noite Tá bom? Beijo, gente Tchau 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 Obrigado.